A palavra que eu tenho é Efésios 3.20 Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Deus pode, Deus tem poder. Deus é capaz, Deus é poderoso. Efésios 3.14 fala que por esta causa eu me ponho de joelhos. Tudo começa no joelho. Tudo começa com a boca no pó. E ele fala para compreender a altura. Primeiro, nós olhamos para esse Deus bom que é excelso, supremo, tremendo, poderoso, majestoso, glorioso, verdadeiro, excelente, transcendente, emanente, vivo o eterno. A profundidade. Aquele que foi até os espíritos em prisões, pregou, levou o cativo ao cativeiro. Ao horizonte também, que é a sua largura, a expansão da cruz. Projeto celebrar não é projeto de homem. Projeto celebrar, eu não tenho noção de onde que chega, mas a gente que vai por algumas cidades aí, começa a falar, olha, aqui é projeto celebrar e todo mundo acompanha. E a gente começa a ver pessoas que vêm de outros estados, meu Deus, chega no interior da Bahia, chega no interior de Sergipe, chega lá no Acre, que o senhor prega muito lá, Rondônia. Como pode isso? É o projeto que começa nos joelhos, irmãos. Deus, ele faz expandir. E eu quero decretar essa palavra. Tudo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, haverá uma grande expansão para a glória de Deus. E ele fala, não só a largura, mas o comprimento também. E esse comprimento aqui é com o... Ele está falando, nós vamos progredir. A celebrar e vai avançar. O projeto vai avançar. O chamado dos obreiros, dos pastores, pregadores, vai e avança. Agora, quando ele fala, 3.20, mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, ele está dando uma limitação. Por quê? Tiago fala, olha, pedires e não recebeis, porque pedires, mal. Pedires para o seu próprio deleite, para os seus gastos. Toda vez que alguém pedir algo para a sua própria glória, para a sua própria vaidade, para o seu próprio prazer e desfrute, Deus, ele bloqueia, porque ele vai falar lá em Mateus, olha, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele atende. Então, ou seja, ele está dando um bloqueio, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pensamento é definição de crença, e a crença é existencial, de quem nós somos, e daquilo que podemos fazer. Ele está falando, até a nossa oração limita a Deus. Se você for colocar aí, olha, quanto você precisa de dinheiro, você vai colocar uma quantidade que é cabível no teu bolso. Talvez alguns milhares. Para alguns que têm uma capacidade, mentalidade maior, talvez alguns milhões. Mas nunca nenhum de nós vamos pensar em bilhões e trilhões. Mas Deus, ele faz até infinitamente mais do que isso. Sabe o que Deus, ele está falando? O seu limite é aqui. Mas o que eu posso fazer, é além dos seus bloqueios. Além dos seus limites. Além dos seus pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, pensai nas coisas que são de cima. Por quê? Porque no céu transita a eternidade. A dimensão do céu não cabe na nossa caixinha da terra. E Deus, ele está falando, eu faço infinitamente mais. Eu encerro aqui. Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida. Infinitamente mais na tua chamada. A bondade de Deus te alcança e fará infinitamente mais no projeto Celebrai. Nós estamos nesta madrugada. O pensamento talvez era até aqui. Vamos colocar um limite de cadeira. Vamos colocar um limite de pessoas. Vamos colocar um limite de pregadores. Vamos colocar um limite de cantores. Vamos terminar e tal. Olha, Deus está falando. Se prepare. Porque eu vou te surpreender. Porque eu ainda vou fazer infinitamente mais. Deus nos abençoe em nome de Jesus.